Miss Peck, vou te falar o caso sobre a Príncipe. Ela é uma garota, ela tinha um relacionamento tóxico, 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 muito tóxico com o marido. Um certo dia ela cometeu o pior erro, cometeu. Ela traiu o marido e como ele era possessivo e ciumento, ela, ó, ele, ó, posso nem falar, senão o vídeo vai cair. É, tipo, se vocês quiserem ver o caso da Pátria Menina, vai dar o vídeo bem aqui, que eu vou mostrar lá no Teco Teco. Gente, esse caso foi bizarro. Ela foi encontrada mutilhada dentro do quarto dela e, tipo, desse grito, assim, ó, os vizinhos ouviram esse barulho e quando chegaram lá, ela tava toda mutilhada. Mário já tinha fugido. Mas, quatro dias antes do acontecimento, ele foi achado. A cabeça dela tava com um corte profundo e ela ainda tava respirando. Mas quando chegaram no hospital, ela não estava mais viva. A única foto que ela tem é essa daqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.